Esse é o Coriote dos Fuxo, tá? Vou tratar essa cavalona igual cavala Vou tratar essa cavalona igual cavala Eu vou cuspir para não machucar Deixa a Jota deslizando o meu boneco Eu vou cuspir para não machucar Ela quer arrumar conflito com o Lucas da Z Essa nota lascada Ela quer arrumar conflito com o MC Burague DJ Lucas Vamos maltratar essa safada Põe na Jota eu mato com a piroca na cara A Jota eu mato com o MC Burague Lucas ZS, solta a putaria porra Solta a putaria porra Solta a putaria porra Legenda Adriana Zanotto